Um rapaz de 25 anos, ele morreu depois de bater uma moto contra um poste de energia. Olha só, o acidente foi registrado na região central de Água Boa. A Alessandra está chegando com os detalhes desse acidente. Que tragédia também, Alessandra, você vai contar. E boa tarde pra você, excelente semana pra gente. Amém, Nico, obrigada pra nós todos. É, Nico, infelizmente mais um acidente. E esse foi no centro da cidade de Água Boa, exatamente na avenida Emílio Vasconcelos. E foi no início da noite de ontem, Nico. A vítima fatal é Paulo César Gomes Barbosa, que tem 25 anos. E a dinâmica desse acidente ainda é investigada pelas autoridades. Até então, sabe-se que o Paulo César se chocou contra esse poste. Ele estava de motocicleta e não resistiu aos ferimentos e morreu ali na hora. No boletim de ocorrências, a polícia disse que quando chegou até o local desse acidente, havia lá uma ambulância de uma unidade hospitalar e também uma aglomeração de pessoas, que inclusive os militares tiveram dificuldades para chegar ao ponto exato onde a vítima estava. Os socorristas contaram ainda para a polícia que algumas pessoas mexeram na vítima ali, tiraram a vítima do ponto exato de impacto. A polícia, então, organizou tudo ali, fez o cordão de isolamento, entre outros procedimentos de praxe, até a chegada da perícia da Polícia Civil, Nico. Obrigado pela informação, viu, Alessandro? Que tristeza, né? É constante, né, esses acidentes também envolvendo motocicleta, né? É...